E aí galera Twin Parts, tudo bem? Eu sou a Pietra e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a instalar essa central multimídia da M2M em um Onix. Mas antes, já deixa o like no vídeo pra você não esquecer, se inscreva no canal e ativa o sininho pra você receber as notificações dos nossos vídeos assim que eles saírem. O Onix tá com a moldura original Undim e com o som Undim também. Então a gente vai ter que tirar essa moldura original, colocar outra moldura que também vendemos em nosso site e daí instalar a central. Então primeiro a gente vai tirar o som Undim. Vamos desplugar. E o mais fácil é que no carro já vem com o plug certinho, então não tem segredo, é só desplugar e plugar. Pra instalação do DVD dá pra ver que não serve porque ele tá com a moldura Undim. Então a gente tem que tirar essa moldura pra colocar essa central. Vamos então desmontar o painel. No Onix, a gente começa tirando essas laterais aqui. Então como que a gente tira? A gente coloca uma mão aqui em volta da outra, assim ao contrário da outra. E puxa. Ó, sai inteirinho. Agora a gente precisa tirar essa moldura aqui em volta. Então a gente abre o porta-luvas e puxa por dentro. Saiu inteira também. Como ele tá com a moldura original, a gente tem que desparafusar e trocar pela central. Ó, sai inteirinho. Agora vamos colocar a central. Como no sondinho ele tava preso com o plug branco, agora a gente faz com o plug preto. Então a gente coloca aqui. E coloca o cabo da antena também. E agora é só parafusar de novo. Então agora é só a gente remontar o painel. A gente coloca primeiro esse daqui. Então agora vamos parear o celular com a central. Então a gente vai parear com o bluetooth. Você pode usar apenas a opção bluetooth para ouvir música. Ou você pode espelhar a tela do seu celular na central. É muito simples. Para isso você precisa de um cabo USB conectado no seu celular e você conecta no aparelho. Na opção do seu celular que vai abrir, você coloca em transferir as imagens. Ele vai te dar mais uma opção. Para você conseguir espelhar. Então você sempre permite a partir desse computador. No caso a central. Então vamos lá. 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 E você também pode escolher a partir da central. E como o bluetooth está ligado, o som sai aqui. Então já deixe seu like no vídeo para você não esquecer, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as nossas dicas assim que elas saírem. E aí, curtiram a instalação da central multimídia M2M no Onix? Se você ficou interessado, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque a gente tem para vender lá na nossa loja. Quer ver mais vídeos assim aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários e conte também o que você quer ver por aqui. E já sabe, né? Se inscreva no canal, deixa seu like e eu vejo você no próximo vídeo.